Quem é que entende de esporte nessa Bahia? Alô, minha querida. Silvio Mendes, o homem de responsabilidade. Bom dia, querida. Por favor. Vem cá. Quer dizer que Renê Simões não vai contar com o Jobson, né? Eu não entendi bem isso não, viu, telespectador. Tudo bem com você, querida? Falando Bahia, Jobson o quê? Eu posso fazer uma elogio... Elogio é sempre bom. Personalizado? Você tá bonitona. Com seus olhos? Gostou? Realmente bonitona. Fabiola. É, Fabiola. Parabéns à Fabiola. A camisa também tá muito bonita. É verdade. Já preparando os meninos lá em cima, tô dizendo que você tá preparando pro São João. Isso aqui foi um presente de uma amiga, a dona Creuza, que me deu, ela é muito chegada a forró, aí me deu, disse, ah, tá na época, tal. Tá bonito, tá bonito. Gosta sempre de tomar um mingauzinho de tapioca comigo, hein? Muito obrigada pelo elogio. É verdade. Bom, a gente tava falando aqui, pra quem tá em casa entender, o técnico Renê Simões, técnico do Bahia, não vai poder contar com um dos seus principais jogadores, o atacante Jobson, que está fora da partida do domingo contra o Atlético Mineiro. Isso porque, né, me desculpe tá entrando na sua área, mas isso eu posso falar e você vai analisar depois. Uma cláusula, isso tá sendo muito comum entre os jogadores, tá? Uma cláusula no contrato do jogador impede que ele atue contra o Galo, contra o Atlético Mineiro. Além disso, olha só o perrengue no Bahia. Mais dois jogadores podem ficar de fora. O Mea Marconi e o zagueiro Tite. Ainda são dúvidas. É verdade. Mesmo com esses problemas, a ordem no Fazendão é reverter a situação na tabela. Vamos ver na reportagem. Vamos lá. É bom mesmo correr para não ficar pra trás. A derrota no Estádio Olímpico para o Grêmio por 2 a 0 foi a segunda em três jogos disputados. O que mostra a dificuldade que o Bahia vai ter pela frente durante toda a Série A. A nossa equipe tem que botar na cabeça de uma vez por todos que não tem jogo fácil, né? Se a nossa equipe não manter uma postura de time grande, time que quer vencer, principalmente jogando dentro e fora de casa, as coisas podem começar a se complicar. O próximo confronto de peso é diante do Atlético Mineiro neste domingo no Estádio de Pituaçu. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. E o técnico René Simões chama a atenção da Lenko para uma estatística perigosa. Em três jogos, foram sete gols sofridos. E o Bahia já tem a terceira pior defesa do campeonato entre os 20 clubes. É lógico que a gente está sofrendo gols, é lógico que a cobrança maior vem em cima da defesa, mas eu estou tranquilo, estou com a minha cabeça tranquila, estou focado para continuar fazendo um bom trabalho, juntamente com os demais companheiros aí, para a gente conseguir botar o Bahia para brigar pelo título e brigar por coisas melhores na competição. No duelo diante do Galo, o esquadrão de aço pode contar com o reforço do meia Ricardinho. Ele ainda não está 100% fisicamente, mas vai estrear contra o ex-clube. Eu quero ganhar porque faz parte da minha profissão e o futebol só tem espaço para o vencedor. Então você tem que correr atrás dos resultados, de vitórias, para que você ocupe um espaço dentro da competição. Pintou o cabelo, Ricardinho? De vez em quando tem a gente, existe uma neuma que dá um recado no cabelo da gente. Olha, preste a minha atenção. Vamos lá, só fazer uma pergunta antes de você fazer o seu comentário. Saída de Jobson, possível saída também de Marconi e Tite. Não, Marconi deve jogar. Deve? De Marconi é só dores musculares. Nada que o gelinho não resolve. Nada que o gelinho não resolve. Ele é um jogador, é um atleta bem preparado. Eu gosto muito de Marconi, Marconi se cuida muito. E deve jogar essa partida. O Tite, o problema do Tite é que ele está de óculos escuros, de conjuntivite. Ah, tá. É a situação dele. Daqui para domingo ele pode estar, já está bom, ele é um jogador excelente. Para mim, eu sempre faço questão de dizer que esse Tite joga para mim de olhos vendados. Porque bota a venda nos olhos dele e eu escalo ele. Porque para mim um zagueiraço é um zagueira armário, 20 portas, todas as portas abertas, não perde uma por baixo, embora tenha um pouquinho de deficiência em jogadas pelo alto. E o outro, o Jobson. Eu não entendo, preste bem atenção. O jogador é do Botafogo. Pois é. Foi emprestado ao Atlético Mineiro. O Botafogo botou uma cláusula neste contrato. Não pode jogar contra o Botafogo. Aí ele foi repassado ao Bahia porque o Atlético Mineiro deu um calote no Botafogo. Aí teria o Bahia assumido uma dívida de 200 mil. Ó, se o Bahia pagou a dívida, por que não pode utilizar o jogador? Cláusulas. Cláusulas. Agora, realmente, não dá para questionar. É, minha filha. Faltou questionamento no Bahia? É uma tal de cláusula. É um tal de BID. Esses caras agora escalam os times de futebol no Brasil. BID é aquele bonitinho informativo diário que sai da CBF. Aí dá condição de jogador. Quem pode ou não pode. Não é o correto? E cláusula é essa menina que apareceu agora. Essa menina insistente. Cláusula, cláusula, cláusula. Um tempinho para cá tem sido comum. Jogador não pode jogar contra a time que foi vendida. Isso acontece em todos os clubes. São Paulo, Flamengo. O Flamengo empresta para o Ceará, não pode jogar. No Vitória tem. Tem também, cláusula. Tem também. O Vitória teve uma briga com o tal de Roja no tempo passado, que era de São Paulo. Não podia jogar, essa coisa toda. Derrubou o treinador. Mas, Jobson, vai fazer falta, né? Vai. Agora, eu disse aqui para você que queria ver qual treinador que vai tirar a Sousa do time do Bahia. René Simões, onde tem uma declaração. Falou o quê? Não está na hora de dizer fora a Sousa. Mandou recado para o senhor do Bahia. Não adianta o senhor do Bahia ficar fora a Sousa, que ele não vai tirar. O que aumenta a responsabilidade do jogador. É. Agora é problema dele de fazer gol. Exatamente. Coisa que ele não vem fazendo. Agora, esse jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro vai ser bem especial para o Avni, né? É. 200 jogos pelo Tricolor. É um jogador da casa. Bom menino. Apaixonado pelo time. No início teve alguns probleminhas, mas acho que depois casou, sossegou, né? O povo fala sempre. É. Quem é do esporte fala sempre que Avni depois casou, ficou sossegado. A mulher é o sustentáculo do homem de cabeça, né? Do homem de cabeça. Naturalmente que quando o Avni estava na gandaia, era o grande notívago. Aí não produzia, mas hoje ele está com a trava de banchada. E joga bem. E jogando muito. É um menino bom. Vamos falar então do Vitória, tá? O atacante Neto Baiano não participou do treino dessa terça-feira. Motivo? Resolver problemas, tá? Mas não tem nada a ver com a bola, né? Esses são problemas extra-campo, né? O atacante pediu liberação. Estou lendo aqui só para informar direitinho. A gente bateu essa bola aqui. O atacante pediu liberação para resolver problemas pessoais. Mas quem pode desfalcar o leão contra o Duque de Caxias é o May Wellington, que está com dores no joelho. É isso? Me corrija. Ele faz tratamento intensivo para resolver. Inclusive com agulhas. Inclusive com agulhas. Aupicultura? É, faz aupicultura para poder ver se nessa situação aí, ele sai dessa situação para jogar contra o Duque de Caxias lá em Mesquita, no Rio de Janeiro. Os atacantes Edu e Pablo Pereira, recém-contratados, participam das atividades. Jogo difícil esse aí? Esse próximo jogo aí do leão contra o Duque de Caxias? Contra o Duque de Caxias? É aquilo que eu disse ontem aqui. Ou aprende ou vai ficar no analfabetismo. Você está entendendo? É, os times mais... Ou vai ficar igualzinho ali, naquele canto ali, igualzinho aquele canto. Que fica o jogador encostado lá, só esperando a grande chance. O Vitória tem tudo para fazer um grande jogo contra o Duque de Caxias. Além de Wellington, ele não vai poder contar ainda com os jogadores Edu e o Pablo Pereira, uruguai, porque estão fora de forma. E hoje o Vitória até suspendeu a atividade agora pela manhã. Não vai realizar treinamento agora de manhã. Serve até para os setoristas não correrem atrás, para chegar lá e não encontrar treinamento. Aí está criticando o Jorninho. Treinamento será 14h30. Ele mudou para tarde e antecipou o horário que está escurecendo mais cedo em Salvador. Sim. Aí ele mudou o horário de programação dos treinamentos para esse jogo de sexta-feira contra o Duque. Então, recapitulando nessas três rodadas, o Bahia disputou nove pontos, ganhou apenas um. Porque empatou com o Flamengo. Eu não diria que ganhou um, sabe? Eu diria que perdeu oito. Continua insistindo, batendo nessa tecla. Se não ganhar domingo, disputou doze e perdeu onze. É difícil. Que é uma coisa realmente difícil. Já o Vitória é diferente. O Vitória disputou nove e ganhou três. Mas, em compensação, perdeu três importantíssimos dentro de casa contra o Guarani de Campinas. Que não pode isso acontecer. Porque um time que chega a onze pontos perdidos no campeonato brasileiro, ou seja, da Série A ou da Série B, é preocupante. E o Vitória sempre estreou bem, né? O Vitória sempre estreou bem. Vamos ver agora se pega no tombo, né? Tanto Vitória quanto Bahia. É verdade. Agradeço ao meu querido especialista em esporte na Bahia. Também eu vou tentar trazer aqui uma novidade com relação a essa história aí do Juazeirense, Galícia e Tribunal de Justiça de Esportiva. A gente falou até ontem, né, que ia trazer notícias dos times. Só para finalizar, como é que está o time campeão baiano, Bahia de Feira? Bahia de Feira vai esperar o embrólio do futebol paraibano para ver quem é seu adversário na Série D. E seu time, o Vitória da Conquista, já tem adversário. Vai jogar contra o River Plate. Mas não se assuste, nem da Argentina, não. Obrigada, então, querido. Tenha um excelente dia. E amanhã traga boas notícias.